Um acordo fechado hoje entre o governo federal e o SEBRAE quer incentivar a inovação tecnológica em empresas inovadoras. A ideia é incentivar a criação de startups, que são empresas que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. O programa promove a aceleração de startups brasileiras através de cursos gratuitos e contatos com investidores e mentores nacionais e internacionais para empresas inovadoras com alto potencial de crescimento em todo o país. Durante o evento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, disse que a inovação tecnológica deve gerar ganhos para toda a sociedade, que é justamente o objetivo deste programa, que promove a aproximação entre os centros de geração de conhecimento e os empreendedores. O Brasil tem que inovar crescentemente processos, produtos, as empresas estão desafiadas a inovar, os modelos de negócios, porque o mundo, as coisas mudam a cada momento e o Brasil precisa cada vez mais adaptar-se a essas mudanças. Também foi lançado um projeto piloto que vai priorizar a obtenção de patentes por micro e pequenas empresas. Segundo o presidente do SEBRAE, o acordo assinado hoje vai incentivar justamente esses pequenos empreendedores que investem em inovação e tecnologia. Isso está explodindo no mundo, como a nova visão da economia, porque a ideia está na cabeça. Diz que dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça. Então você tem que investir nessas cabeças. Patrícia Pellegrini é biomédica e sócia de uma empresa que produz biofármacos, medicamentos obtidos a partir de micro-organismos ou células modificadas geneticamente. Ela participou da Inovativa Brasil em 2015 e acredita que o programa foi essencial para impulsionar a empresa. O que o Inovativa proporcionou foi ampliar os nossos olhos, porque no início a gente estava focando só no mercado brasileiro. E o Inovativa permitiu a gente enxergar que o nosso mercado pode ser mundial. Ele não necessariamente precisa ser só brasileiro. As inscrições de projetos para o primeiro ciclo do programa Inovativa Brasil começam hoje e vão até 14 de março. Todas as informações estão em www.innovativabrasil.com.br